Olha só, gente, e nossa, vocês tão falando que eu só tô começando os vídeos falando, olha só, então, olha só, na internet, cara, acreditem ou não, tem bastante muita coisa boa, assim, cara, que a gente vê e pensa, nossa, que legal, não é só desgraça não, sabe, mas infelizmente, parece que tudo que é ruim, assim, viraliza muito mais rápido, parece que realmente se espalha mais rápido e é até difícil de acreditar, mas por um lado, gente, se a gente pensar direitinho o motivo disso acontecer, até que faz bastante sentido as coisas que viralizam na internet, e eu acho que não é nem culpa da nossa geração, pelo menos, não 100%, cara, olha só essa teoria aqui, se tu voltar lá, cara, nos primórdios da humanidade, que era tudo só mato e montanha, assim, não tinha nenhuma tecnologia, muitos anos atrás, existir uma notícia ruim, assim, na época, sabe, se espalhando entre o pessoal, era fundamental pra gente sobreviver, pra gente não, né, mano, pra eles, porque pensa comigo, cara, tu tá conversando ali com teu amigão, cara, na idade da pedra, tá ligado, eu não sei como que eles conversavam, só que durante uma conversa, imagina que ele te fala assim, cara, tem um bosque ali na esquerda que nosso amigo entrou, mano, e um monstro pegou ele, sei lá o que, mano, não vai pra lá, eu acho que, obviamente, todo mundo teria a mesma reação, que é nunca mais chegar perto daquele bosque, o medo é forte, cara, não tem como fingir, tá ligado, só que eu acho, cara, que a mesma coisa vale pra hoje em dia, esse tipo de informação, sabe, informação ruim, assim, negativa, acaba se espalhando muito mais rápido, porque a nossa mente acha que é o ápice da prioridade, assim, o perigo, então a gente tem que saber do perigo, a gente precisa saber pra não morrer supostamente, tá ligado, e a mídia sabe disso, os jornais e canais de comunicação aqui na internet, de tudo, eu acho que eles já entenderam que é um instinto, assim, nosso, que quase ninguém controla, tá ligado, e usam isso pra fazer dinheiro, então eu acho que é por isso que tanta coisa ruim se espalha tão facilmente na internet, ou, será que eu tô errado aqui, mano, tô louco, mas é uma boa teoria, né, gente, sempre jornal tradicional, assim, cara, ou até cortes de jornal tradicional, eles pegam uma matéria mega pesada, porque eles sabem que vão ter a mesma reação lá do cara da pré-história que eu falei, todo mundo vai reagir da mesma forma, como se isso aí fosse o fim da nossa espécie, tá ligado, meu Deus, eu tenho que espalhar isso e fazer uma coisa pra não acontecer, sei lá, mesmo que, às vezes, nem seja tão urgente, E seguindo nesse contexto de coisa estranha e coisa ruim, gente, eu recebi um link lá no meu Instagram, e já me segue lá, tá, cara, de um outro canal de comentário, assim, que nem o meu, só que comentando, gente, sobre uma youtuber de Roblox, que pelas palavras dele, mano, era a pior youtuber de Roblox de todas, e isso me chamou muita atenção, na verdade, eu fiquei muito curioso pra saber como que alguém, tá ligado, que joga Roblox, pode ser, tipo, a pior youtuber de Roblox, o que que ela fez, tá ligado, porque esse título aí não é um título nada positivo, não é algo que tu consegue muito facilmente também, eu não queria um título desse, cara, de verdade, e parece que isso aí, na verdade, é algo bem sério, assim, cara, mais do que eu tava esperando quando eu recebi o link do cara, e por isso que eu quis me aprofundar um pouco, porque tá acontecendo tanta coisa em volta do Roblox, eu sinto, sabe, tinha aquele Roblox mais 18 que eu gravei sobre, e vários youtubers tão gravando sobre coisas estranhas, assim, que também tem no Roblox, então, caramba, o Roblox, ele pode ser bem estranho também, como qualquer jogo, né, cara, só depende dos humanos, antes da gente saber, de fato, o que que essa youtuber aí fez pra ganhar esse título tão glorioso, gente, eu acho que é bem legal a gente entender quem que ela é, bom, o canal se chama Lisa Gaming Roblox, e parece que o nome da menina é Lura Garcia, e em teoria, como eu já falei, né, cara, a pior youtuber e tal, ela é A grande vilã, supostamente, de tudo isso, eu já queria falar algo muito louco, que, tipo, ela não tem 100 mil inscritos ainda, sabe, só que, de qualquer forma, os vídeos pegam muita visualização, tipo, 300, 400, 500 mil, muito fácil, o motivo é que as pessoas não se inscrevem, elas não querem mesmo se inscrever nesse canal, e os vídeos realmente pegam tanto dislike, mano, que eu nunca vi na minha vida, sabe, não é metade, metade, assim, é realmente 40 mil dislikes e, sei lá, cara, mil likes, tá ligado, então, realmente, o pessoal não gosta do que ela tá fazendo, Só que, mesmo assim, ela tem muita view pelo que eu falei, né, cara, coisa ruim da visibilidade Um ponto inicial que eu acho muito estranho é que, num vídeo, assim, ela não fala, sabe, é como se fosse aqueles vídeos de Gacha Life, na verdade, que fica passando balões de fala, assim, ela vai escrevendo ali Só que, o que eu acho muito estranho é a música que fica de fundo, porque parece de Alvin e os esquilos, assim, sabe, muito rápido, assim, ela acelera ao máximo e deixa fininho Só que isso é em todo vídeo, cara, é muito estranho, só ouvir por alguns segundos aí pra vocês entenderem o que eu tô falando É claro que isso aí, se não fosse pelas controvérsias que eu vou falar agora, cara, não significa nada mesmo É que, juntando tudo, mano, parece que fica um ambiente muito estranho, sabe, o hate mesmo no canal dela, o hate que ela criou, cara, só começou quando ela começou a invadir mapas De outras pessoas no Roblox, meio que destruir esses mapas, sabe, destruir as casas, e, tipo, só porque sim E isso aí, aparentemente, é contra os termos de uso do Roblox, e é algo que é bem complicado, né, cara Imagina tu ficar lá fazendo teu mapa por horas e horas e chega alguém aleatório, e além de destruir o teu mapa, cara, ainda grava pra te ridicularizar Eu acho que é mais uma regra, assim, moral entre os criadores, entre as pessoas ali, eu não sei muito bem, porque eu não jogo Roblox Só que dá pra imaginar muito bem a situação, tudo bem que é algo fútil, algo mais raso, assim, mas só que ao mesmo tempo, pô, não pegou nada bem, tá ligado Quem joga Roblox ali ficou muito indignado, realmente, e choveu, mano, de dislike, assim, numa proporção, cara, que parece até montagem Só que, obviamente, né, cara, também choveu de views Muita gente viu o vídeo dela, e se muita gente viu, ela ganhou dinheiro E foi por isso mesmo isso que falam, não é o que eu tô falando Quer dizer, é sim, né, cara Que ela resolveu fazer outro vídeo exatamente igual Só que um pouquinho mais ambicioso, na verdade Sabe aquela frase de falem mal, mas falem de mim? Então, parece que ela realmente levou isso aí bem a sério Mesmo ela sabendo que ninguém tinha gostado daquele vídeo, que era algo muito negativo pra comunidade Porque estaria também influenciando outras pessoas a fazerem isso, sabe, destruir os mapas alheios Ela foi lá e mais uma vez, cara, começou a destruir um monte de mapa, tá ligado? Isso aí estourou tanto, cara, eu sei que pode parecer fútil pra quem não joga, tá ligado? Mas chegou até na empresa do Roblox, cara, e de alguma forma ela foi banida Aquela conta, cara, perdeu tudo, tá ligado? Se ela já gastou dinheiro com o jogo, mano, já era Porque ela tinha perdido nesse momento E como ela não é totalmente louca, na verdade, ela é porque vocês vão ver Ela tentou remediar toda essa situação aí, cara Apagando todos os vídeos que ela fez sobre isso E também apagou os comentários de todo mundo Ela não listou alguns vídeos também Ela fez de tudo, cara, pra esse passado e dela ser apagado de certa forma E pode ser que inicialmente isso aí tenha funcionado Ela tava tentando tanto consertar as coisas, supostamente, cara Que ela até fez um vídeo de desculpas E esse ainda tá no ar, tá? Sinto muito pedindo desculpas por tudo Nesse vídeo aí, ela reúne algumas amigas que sempre jogam com ela, aparentemente E elas começam a conversar do porquê que ela fez isso E que ela sente muito, sabe, que ela se arrepende de ter feito Então, pois é, né, cara Vamos pensar que ela sente muito, que ela se arrepende mesmo Só que, mano A loucura, cara, é que o próximo vídeo dela Vocês acreditam que é zoando todo mundo? Zoando tudo que aconteceu? Dizendo que o vídeo de desculpas, cara, era totalmente fake E que ela só queria mesmo mais visualizações, tá ligado? Nada mais I'm not sorry, Psyche Eu não sei o que Psyche significa, mas vocês devem imaginar Cara, isso aí é um absurdo, tá ligado? Eu nunca tinha visto nada parecido E, obviamente, pegou muito mal pra ela Tipo, não tem nem o que falar, né, cara Pelo amor de Deus Olha o que ela faz, cara Que loucura Tipo, ela começou destruindo os mapas Ela foi banida E quando a gente acha que vai ter uma redenção, não, cara É tudo, tipo, uma brincadeira O pior mesmo que eu imagino que teve pessoas que acreditaram no primeiro vídeo, tá ligado? Aquele que era 100% fake E depois, ela só riu da cara de todo mundo, sabe Pisou, teou e foda-se Se seguiu com a vida Ela já tinha ganhado as views que tanto queria Só que, não para aí, né, mano Por algum motivo, ela fez outro pedido de desculpas Esse, supostamente, era pra ser real, tá ligado? Mas já era tarde demais Uma coisa muito estranha que também aconteceu É que, cara Ela criou uma religião Isso me lembrou bastante aquele vídeo que eu fiz da Marina Joyce Que ela queria ser uma deusa e tudo mais Mas, é Essa menina aí do Roblox Criou, né Eu não sei se ela criou, na verdade, ou quis criar Não sei como se cria uma religião Mas se chama Lizaísmo Olha, que loucura, velho Algo bem interessante que a gente pode falar E que um tempinho antes, cara, no Twitter Ela sempre falava que as religiões eram, tipo, conto de fadas, assim Que quem acreditava era idiota Que era só segundo as palavras dela Cara, um monte de merda, tá ligado? E pessoas que criavam guerra Tudo bem, essa aí é a opinião dela Mas eu acho muito louco ela falar isso E depois ela criar uma religião E se tu pensar que ela fez isso aí só por meme, cara E tudo mais Tá, eu também acho, tá ligado? Não existe essa religião dela Só que, parece que ela não pensa dessa forma Ela realmente usa um tom muito sério, assim Quando tá falando sobre isso Bom, pelo menos pros padrões dela Que a gente já viu que não são bem legais, né Não é só isso que tem de estranho no canal dela, gente Também tem bastante coisa Como, por exemplo, no especial de 30 mil inscritos dela Uma marca muito legal, né, cara? Muito especial Tipo, que tu tem que comemorar ali, sei lá, como tu quiser Porque tem pessoas que tá acompanhando, que tá conquistando um público e tudo mais Só que ela resolveu fazer uma coisa bem diferente, assim Pra variar, né, mano? Como sempre, inovando Mesmo o canal dela sendo mais focado pro infantil Até porque Roblox é um jogo infantil Ela foi lá e começou a fazer o especial de 30k dela O contexto era o seguinte Era tipo uma historinha, assim, dentro do Roblox Onde ela comemorava ali numa festa com as amigas, cara Que ela tinha chegado em 30 mil inscritos Só que as coisas começam a do nada ficar muito louco, assim Tem assassinato, tá ligado? Tem boneco pegando fogo e gritando, mano Tem uns negócios que, tipo, mano Eu nem sei se isso aí deveria estar no YouTube, tá ligado? Ainda mais direcionado pra Roblox Ainda mais quando a criadora desse canal é supostamente tem 15 anos, mano O que eu duvido muito Inclusive, esse foi o motivo do Roblox ter banido ela, cara Por ela ter 15 anos E por estar usando o documento falsificado, tá ligado? Eu não entendi muito bem Mas eu fico me perguntando Será que ela realmente tem 15 anos, tá ligado? Ou é só alguém se passando por esse personagem aí Criando tudo isso pra ter visualização? O que eu acho que é muito possível, na verdade Tem muita coisa bastante doentia Que eu nem posso comentar direito Porque é bem difícil explicar E eu me surpreendi muito com esse canal Porque é um canal de Roblox fazer tudo isso Eu acho realmente aquele nome agora faz sentido, né, gente? Realmente a pior youtuber de Roblox de todas Eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Dessa história Quer dizer, eu acho que da história vocês não gostaram muito, não Mas de qualquer forma é sempre muito bom ouvir uma fofoca, assim, né, cara? Um negócio muito ruim que tá acontecendo Acaba virando entretenimento Não sei por que a gente gosta disso Mas é bem satisfatório Eu acho que é aquele negócio que eu falei pra vocês, hein, mano Pra gente se manter vivo A gente tem que saber dessas coisas Sim, cuidado pra entrar no Roblox aí, pessoal Se tu não é inscrito, na moral, se inscreve aí, hein Se tu é, mano, ativa o sininho, tá? Eu acho que é isso Até a próxima aí Tchau Tchau, tchau E aí